Meu nome é Camila, sou moradora de São Gonçalo, estudante da UF, faço administração pública e eu voto na Dilma porque, no meu lugar, é muito importante a participação das mulheres na política. E, segundo, porque o Brasil precisa garantir as mudanças que a gente já tem feito ao longo desses anos. São mudanças muito importantes e difíceis de se resolver, porque são anos e séculos de opressão, de desigualdades, que a gente só vai conseguir se a gente tiver um projeto a longo prazo. É isso.